Tem nada. Esmocando A. Vamos com você, Peter. Baguei, baguei. Palácio, palácio, um. Baguei mais uma, cai, baguei mais uma, cai. Palácio, palácio. Isso tá acontecendo, velho. Dois palácios, não areia. Areia, 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 areia. Baguei pra ser a areia, já já. Baguei pra ser a areia. Nossa, que eu fiz, mano. Você não viu a bala que eu dei aqui agora?